Quão bela aquela parábola que foi ensinada na ceia das bodas. Ele encontrou um lá sem estar trajado com veste de núpcias. Ora, isso é muito típico. Nos tempos orientais, quando davam uma ceia ou alguma outra coisa, o noivo tinha que fornecer os mantos. É assim que é também neste caso. A ceia das bodas aqui estamos indo. E então o noivo contratava um homem para ficar junto à porta. E todos que tinham convite vinham à porta. Pobre ou rico, qualquer tipo. Eles punham este manto em torno deles. Quando estavam dentro, eram todos parecidos. Eu gosto disso. Irmãos, não há eu sou grande e você é pequeno. Então, quando se vem pelo caminho da porta, e então ele encontrou um homem lá atrás, que não estava trajado com veste de núpcias, ele entrou por algum outro caminho além da porta. E Jesus disse, amigo, o que estás fazendo aqui? E ele emudeceu. E se você tentar escalar sua própria escadinha moral, ou por algum credo, ou alguma igreja, irmão, você vai se encontrar da mesma maneira. Todo homem que entrar pela porta vai receber o mesmo manto e esse manto é o batismo do Espírito Santo. Todo homem paga o mesmo preço. Soa lá. Soa lá. Amém.